hoje você vai terminar de assistir esse vídeo sabendo como fazer movimentos internos nos seus acordes de modo que a sua forma de tocar seja profissionalizada você vai tocar com elementos profissionais modernos sofisticados através de uma técnica que não é difícil é simples e que eu quero te passar em detalhes agora eu sou o Samuel Murad e sempre é uma alegria enorme poder trazer um conteúdo aqui que possa fazer alguma diferença na sua jornada musical esse vídeo de hoje tá bem legal é uma ideia muito bacana que eu utilizo com muita frequência e que vem da linguagem do Jazz e eu quero esmiuçar isso deixar claro pra você nesse vídeo de hoje se você ainda não é inscrito pode se inscrever se gostar desse conteúdo deixa o seu like aí que Deus te abençoe a ideia do movimento interno ela é relativamente simples e ao mesmo tempo muito útil isso dá para a sua forma de tocar uma sonoridade com um alto nível de profissionalismo e não é tão difícil então vamos entender aqui a gente tem que pensar na progressão em si então se eu utilizar aqui pensando em Mi eu vou pensar num eu tô em Mi maior eu vou fazer um Sol sustenido menor maior terceiro grau Dó sustenido com sétima maior com sétima sexto grau maior com sétima que é a dominante de Fá sustenido menor que é o meu próximo acorde e é o segundo grau de Mi então eu fiz assim Mi Sol sustenido Dó sustenido Fá sustenido então eu queria chegar no Fá sustenido e pra chegar no Fá sustenido eu simplesmente apliquei o 2,5 de Fá sustenido maior mais o acorde em que eu chego é o Fá sustenido menor por quê? porque eu quis o 2,5 de Fá sustenido menor seria o Sol sustenido diminuto mas eu quis manter o Sol sustenido menor porque é um acorde diatônico é um acorde que não foge em nada da estrutura da escala de Mi maior então Mi eu queria chegar no Fá sustenido certo? mas aí antes do Fá sustenido eu fiz isso que eu vou passar agora é o elemento principal da construção dos movimentos internos é você ter uma progressão uma sequência de acordes bem estabelecida na sua mente então eu sempre aproveito aqui pra dizer que você pode ir um passo além um nível a mais em relação a isso que eu tô falando como em outros vídeos os meus cursos de harmonização e harmonia moderna podem dar pra você tanto recursos pra você criar progressões pra desenvolver o seu poder criativo quanto pra você saber os acordes pertinentes os acordes mais modernos e sofisticados que vão caber aqui então olha só Sol sustenido e Dó sustenido vão chegar no Fá sustenido eu vou trabalhar os movimentos internos a partir dessa progressão então por exemplo se eu fizer o que eu fiz aqui o que eu fiz aqui movimentações internas na progressão então eu abri o Mi maior aqui deixando a terça na ponta e a tônica na mão esquerda depois eu fiz Sol sustenido menor de que maneira? Sol sustenido e Fá sustenido na mão esquerda Si na mão direita é isso aqui que eu quis gerar o próximo acorde é um Dó sustenido com sétima e Nú na bemol esse é um segredo que vai fazer toda a diferença eu vou falar já então cheguei no Fá sustenido quando eu chego no Fá sustenido eu faço a continuação porque a continuação dessa sequência é Fá sustenido Si7 pra chegar no Mi de volta então quando eu monto esse Fá sustenido aqui de que maneira? Mi e Fá sustenido na mão esquerda Lá Dó sustenido e Mi então é um Fá sustenido menor com sétima e eu repito a tônica aqui eu tenho um vídeo especial falando sobre essas montagens essas dobras a partir da ideia do Oscar Peterson e isso aqui é bem bem relevante também dá uma olhada aí depois no card pra você conferir esse vídeo então estou dobrando a sétima aqui e depois eu faço isso aqui um movimento de vozes interno o Fá sustenido vai para um Si com sétima e nona bemol eu tenho Ré sustenido e Fá sustenido terça e quinta do Si Lá Dó e Ré sustenido sétima e nona bemol e terça novamente do Si o que você tem que ter em mente? que esse movimento sempre vai ser ideal se você fizer um acorde de passagem e um acorde dominante então por exemplo o Sol sustenido foi para um Dó sustenido o Fá sustenido foi para um Si sétima tanto o Dó sustenido quanto o Si são acordes dominantes com a nona bemol dá uma olhada depois nesse outro vídeo aqui para você conferir a ideia dos acordes com nona bemol para você ver como vai ser interessante você dominar a aplicação da nona bemol e ela faz toda a diferença você percebe que esse é o intervalo de maior relevância dentro dessa ideia aqui você pode trabalhar isso de diversas maneiras em várias músicas por exemplo se eu aplicasse nessa música aqui se eu não te amasse tanto assim talvez perdesse os sonhos dentro de mim vive-se na escuridão fiz várias aplicações se eu não te amasse tanto assim se eu não te amasse tanto assim dentro de mim ó movimentos do Lá Ré 7 sol certo? uma música do repertório evangélico cristão se você quiser fazer Jesus é o centro de tudo que é Jesus é o centro de tudo que é você percebe que eu vou mesclando e a rítmica é importante sempre que eu faço esse tá 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 eu já quero te lembrar que se você quiser subir no seu nível musical quiser dominar todos os acordes as montagens modernas de acordes na linguagem do jazz se você quiser desenvolver o seu poder criativo para harmonizar eu quero mentorear você você pode me chamar no whatsapp agora me contar sua história acessar o site conhecer meus cursos adquirir qualquer curso porque eu vou caminhar com você e fazer a diferença musical chegar para você em poucos dias com vocês com vocês com vocês com vocês